A notícia também do dia 11 de dezembro de 2020, sexta-feira, às 2h13min da tarde, quase me esqueci, do jornal Tribuna até então, no particular do WhatsApp. Rede de supermercados oferece 200 vagas de emprego temporário em Ribeirão Preto. Pela imagem eu acho que é o Savenhago. O que vocês acham, no caso, sobre isso? A onda notícia acontece. Fabiano Cavalari aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora. Junto vocês estão conosco por aqui. Passou a primeira vez? Conheceu o canal? Gostou? Se inscreva. Clique no sininho para receber notificações e novos vídeos. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Dê o joinha no assunto que você considera importante. Para a gente o canal cresce, para a gente a gente sabe a importância dos assuntos que eles têm para vocês. E divulgue esse recado para os seus amigos. Mais inscritos, melhor. Tem a última de hoje, por sinal, do Jornal Tribuna. Chique na bota, uou!